Uma criatura foi encontrada no Rio Madeira, Porto Velho, Rondônia. O vídeo dessa suposta criatura viralizou na internet, assustando muitas pessoas. Mas vamos saber a verdade por trás desse vídeo assustador. Ou não? Eu só quero fazer um comentário nesse vídeo. Olhe para o pincel que está na maca. Preciso dizer mais alguma coisa, gente? Isso aí foi feito por um artista plástico. Essa criatura. Se eu não me engano, essa criatura é de uma série que passa na HBO. Mas eu não sei ao certo o nome da série, então não vou nem arriscar falar, tá bom? Então isso é uma fake news, gente. Cuidado com as fake news com que vocês ficam vendo e repostando por aí, tá? Por favor. E se você é uma dessas pessoas que acreditou nessa história, por favor, deixe nos comentários, viu? Você não reparou no pincel? E agora que eu estou reparando ali em cima, tem até um secador de cabelo ali para secar a tinta do suposto animal de Rondônia. É cada coisa, né? Ninguém merece. Fala sério. E aí, né? E aí, né? E aí, né?